Vai, Mofê, passa! Não, para, 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 para! O que foi agora? Não, 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 Rafa só vai jogar se participar do meu desafio. Ah, manda, eu quero esse desafio. A força que o jogador faz na bola arremessar é maior, menor ou igual à força que a bola faz nele? Eita, Giovana! E você, está preparado para o Enem? Participe do desafio Descomplica e teste seus conhecimentos para o Enem.